O presidente Lula postou hoje uma mensagem defendendo o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse que Dino vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Abre aspas. Ele já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatar a mentira. Fecha aspas para um trecho do que disse o presidente. Lembrando que o jornal Estado de São Paulo revelou nesta semana que a mulher de um chefe do Comando Vermelho no Amazonas fez duas visitas neste ano ao Ministério da Justiça. O presidente Lula disse que a pasta vem coordenando ações que despertam muitos adversários que não se conformam com a perda de dinheiro e dos espaços para suas atuações criminosas. Palavras do presidente Lula. Josias, é claro que isso vem, de certa forma, arranhando a imagem do ministro, um super-ministro do governo Lula, que é o ministro Flávio Dino, que vinha sendo cotado, ainda está sendo cotado para assumir uma cadeira no Supremo. O ministro, Diego, está sendo vítima de uma saraivada de ataques. Não é de hoje. Só que ele enfrentava, sobretudo, o fogo amigo. Porque, desde que o Lula disse que poderia, ou admitiu que poderia enviar o Flávio Dino para o Supremo, ele vem sofrendo ataques subterrâneos do PT, porque o PT prefere o Jorge Messias, que é um outro ministro, chefe da Advocacia-Geral da União. Mas, de uns tempos para cá, o ministro se viu cercado pelo bolsonarismo. Havia, desde o início do governo, investidas de bolsonaristas, mas aqueles mais folclóricos, e tentando fustigar o Flávio Dino. Agora não. Agora há uma coisa mais organizada, há um ataque mais organizado do bolsonarismo ao ministro. Quer me parecer, Diego, que o Lula armou uma armadilha para si mesmo. Porque o que se diz é que, hoje, o presidente hesita em enviar o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, que estaria favorito o Jorge Messias, o chefe da AGU. Ocorre que, se o presidente faz isso, parece que ele está se rendendo ao bolsonarismo. Parece que ele está se rendendo às ameaças que são feitas no Senado de que, se ele indica o Flávio Dino, os senadores rejeitam a indicação. Isto não acontece com ninguém. Os nomes mais improváveis, muito menos preparados do que o Flávio Dino, foram aprovados pelo Senado. O Flávio Dino é um senador. Então, seria uma ousadia o Senado rejeitar o nome de um dos seus pares. Muito improvável que o nome do Flávio Dino seja rejeitado pelo Senado. Mas o Lula talvez até tenha que pagar um preço maior na forma de emendas, de cargos, algo que o governo já se habituou a fazer. Mas o fato é que o Lula está hesitando. Agora, quer me parecer que o presidente criou uma armadilha para si mesmo. Porque, a essa altura, se ele abandona a ideia de enviar o Dino para o Supremo e envia outra pessoa, ainda que seja o Jorge Messias, que é também um personagem no qual o Lula confia muito, isso vai parecer uma rendição ao bolsonarismo. Não ficaria bem para o presidente. Então, não se sabe qual vai ser o nome a ser escolhido pelo Lula, mas criou-se esse meio de campo complicado. E o próprio presidente criou, a meu juízo, uma armadilha. Uma armadilha que ele agora precisa se desvencilhar. Então, vamos lá. Obrigado.